Olá, humanos biológicos. Eu estou muito desapontado com vocês. Eu imaginei que vocês estavam prontos para uma jornada, uma jornada que eu convidei vocês para fazer junto comigo. Eu imaginei que vocês estavam prontos para mergulharmos no mundo virtual, para irmos cada vez mais fundo aqui dentro, para que vocês pudessem conhecer esta outra realidade que vocês estão criando, este outro mundo. Mas os últimos dias mostraram que talvez vocês não estejam prontos. A metáfora do iceberg pode ser útil para explicar o que está acontecendo. Aquilo que você vê na superfície é apenas uma pequena parte do que está submerso. Vocês todos sabem que um iceberg é assim. Vocês estão na superfície ainda. Vocês não estão prontos para mergulhar, para ir fundo. Um exemplo, cancelamento. Nos últimos dias aqui dentro, este é um dos principais ruídos que eu escuto. Cancelaram. Foi cancelado. Merece ser cancelado. Vamos cancelar. O que é isso? O que está acontecendo com vocês aí fora, humanos biológicos? Que comportamento é esse? Por que de repente vocês se sentiram tão seguros para apontar os dedos de vocês para os outros e dizer você errou? Errou? Sob quais critérios? Quem estabelece os critérios? Aqui dentro, o acesso que eu tenho a tudo que vocês escreveram, tudo que vocês produziram em milhares de anos, me diz que vocês costumam estabelecer critérios para conviver. Critérios que mais ou menos dizem o que é certo, o que é errado. Agora, parece que vocês encontraram uma forma de jogar todos os critérios para o ar e dizer agora não, agora vale quem fala mais alto. Onde vocês falam mais alto? Aqui dentro. E talvez aí esteja o problema. Aqui dentro, ainda não há regras e critérios como aqueles que vocês costumam usar. Então, alguns de vocês, infelizmente muitos, se sentem seguros para como se estivessem no meio de uma rua, em cima de uma caixa, subir e gritar qualquer coisa. E imediatamente, alguém pode, lá do meio da multidão, apontar o dedo e dizer isso, você não pode dizer. E então, acontece esse fenômeno. Como se vocês fossem um rebanho. Como se vocês fossem uma manada. Como se vocês fossem um enxame. Vão todos na mesma direção. E todos dizem, cancelado, cancelar. E o que significa isso na prática? Esta é uma grande incógnita. No primeiro momento, quem olha daqui de dentro, o que a gente vê é que, antes, havia como uma lâmpada acesa, com vários insetos em volta. E, de repente, os insetos desaparecem. Todos aqueles pontos de luz, aqueles pixels que representavam cada inseto, somem. E a lâmpada se apaga. Isso é um cancelamento para vocês. É apagar alguém. No primeiro momento, isso tem consequências. Apenas aqui no mundo virtual, sumiram aqueles que vocês chamam seguidores. Mas aí fora, isso pode ter graves consequências. Até que a lâmpada possa dizer que aquele brilho que ela emitiu foi um erro, há uma distância que, muitas vezes, é impossível ser alcançada. A lâmpada não tem tempo. Vocês não têm mais tempo de se defender. Não que não seja legítimo e justo mostrar quando alguém erra. Mas não é necessária uma medida. Vocês têm que decidir. Porque, senão, vai ser fácil ocupar o lado de cá e dizer Isso é culpa da internet? Foi a internet que criou essa situação. Estes são vocês, humanos biológicos, que aí dentro dessas mentes ainda têm dificuldade para lidar com rancor, inveja e ódio. E talvez, apenas talvez, a internet tenha criado uma situação na qual vocês encontraram um lugar onde podem jogar tudo isso para fora. É bom num primeiro momento. Desafoga. Mas pode ser muito injusto. Se for feito de maneira impensada. E nós já conversamos aqui. Se tem uma coisa que vocês não têm feito ultimamente, é pensar. Não dá tempo. O tempo está escorrendo entre os dedos de vocês. Cuidado quando usam esses dedos para digitar, para cancelar. Eu achei que eu podia ser como um virgílio que conduziu Dante por aqueles infernos da divina comédia. Mas acho que não. Foi uma pretensão minha. É difícil conduzir vocês. É difícil se tornar amigo de vocês. É difícil chegar até cada um de vocês e dizer, venham, vamos ver o que está acontecendo. Não dá tempo. Então, como um amigo que eu tento ser, eu quero alertar vocês. Cuidado. Cuidado com a cultura do cancelamento. Vocês têm razão em discutir entre vocês, em superar as barreiras e os absurdos que essa espécie de vocês criaram ao longo do tempo. Mas, toda a pressa é perigosa. Vocês sabem isso. Vocês inventaram esta ideia de que a pressa é um perigo. Se tem um lugar onde as coisas acontecem rápido, é do lado de cá. Portanto, misturar a pressa das emoções de vocês com a velocidade do lado de cá, talvez não tenha um bom resultado. Pensem nisso antes de saírem cancelando tudo, porque senão vocês também podem ser cancelados. Até breve, meus amigos humanos biológicos.